A Loira Casada aqui, ó. E daí, eu vou contar a história da Loira Casada. Daí, fomos lá pra gravar o DVD e vamos ensaiar. Vamos botar a Loira Casada também, que o pessoal tá pedindo nos bairros em Caxias. Vamos. Só que temos que pedir autorização lá, tá lá. É dos irmãos Bertucci, tá na editora... Irmãos Vitale, né? É bem complexo, não é bem assim. Não, não, mas o pessoal lá, o Jean da Vertical, ele se encarrega. E se encarregou. Deu tudo certo, conseguiu a liberação. Gravamos a Loira Casada no DVD. Não no CD, no DVD. E os Bertucci foram tocar lá em Itapejara. Lá no... O Gilnei Bertucci, se estiver assistindo, ele vai lembrar. Eles tocaram um baile muito grande lá na comunidade de São Cristóvão, em Itapejara. E fecharam o baile com o Adelar junto. E os Bertucci tocavam e levavam o Adelar, davam um cachê extra pro Adelar. E a comunidade pagava, né? Pra levar o Adelar também, né? E o Adelar era um show à parte, né? Além da musicalidade e das cantorias, ele também contava os causos de vida dele, né? Entre uma música e outra, né? E... Bah! E deu na veia num domingo que eu não tinha baile. Vou assistir o véio lá. Vou assistir, né? Vou assistir porque eu sou fã e vou assistir o véio lá. E teve alguém da comunidade que falou pro Gilnei, falou pro Adelar, que o Manotasso, ele em Itapejara, que era o conjunto dali, tinha gravado uma música dos Bertucci num DVD. E mostrou o DVD pro Adelar. De tarde, assim, né? Sim. Oi, que ótimo Adelar e tal. Olha aqui o Manotasso, aquele Itapejara, aqui da nossa cidade, gravou uma música dos Bertucci e tal. E... E por acaso, a piocha que eu tava no DVD, eu fui naquele baile. Bah! E eu fui de tarde lá pra ver eles passarem o som e tava o Adelar por lá, né? Eu já tava meio piochado pra ver a passagem de som e eu ia ficar meio por lá. Ô, meu do céu. Chegou, assim, o Gilnei meio enganchado no Adelar, né? Aham. E daí, ele me viu, assim, fazia o quê? Uma hora, uma hora e pouco, ele tinha assistido o DVD ou alguém levou ele pra assistir. E aí, uma hora, uma hora e pouco, ele me viu, assim, com a mesma pílula, assim, e falou, assim... Gilnei! Tem uns xiru aqui em Itapejara que tão tenteando a minha loira casada aí. Capaz! Ah, eu já, meu amor, já chorei, cara. Bah! Ah, já dei um abraço, né? Coisa de fã, né? É. E tu ser reconhecido pelo teu... Tá louco, cara? Por um ídolo de tantos? De todos! Da nossa música gaúcha, né? Eu abracei ele, e daí cumprimentei, agradeci mais uma vez, e daí ele... Conversamos um monte de música, assim, sobre música, né? Mas uma pessoa extraordinária. Ele... Tomamos um chimarrão, ele não tomou, mas eu tava tomando chimarrão, assim... Daí ele comentou... Daí ele falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse assim, Ervan, a nossa sina aqui na Terra é mais que uma vocação, é uma missão. Nós temos uma missão de levar alegria pras pessoas. E tratar todo mundo com respeito, inclusive aqueles que ficam incomodando ele na frente do palco, às vezes, ali, te puxando pela bomba baixa ali. Porque, às vezes, o bêbado do hoje é até o contratante de amanhã. Olha aí. Bah! Não? Uma lição de vida, né? Mas tá louco? E tu ser reconhecido pelo teu ídolo não tem preço. Ah, não, não tem. Bah, tá louco. Ah, Deus ali.